Boas malta, como é que é, estou prestes a arrancar aqui para mais uma fishing trip lá em cima no Norte, vou ter com o amigo Francisco Moraes, ele vai nos receber este fim de semana lá em cima mais uma vez, amanhã vamos pescar no barco dele, em princípio no sabor, e no domingo em princípio também temos aí mais um plano para darmos lá uma voltinha à pesca, na segunda-feira ainda não sabemos se vamos pescar ou não, em princípio sim, espero que nos divertamos, vou apanhar agora onde irei em casa e vamos arrancar para mais uma fishing trip. Como é que é malta? Estamos aí na loja do Francisco. Chegámos agora, estive aí a fazer umas comprinhas, podem ver aqui a sabropesca, é um corvo, tem tudo o que vocês precisam, vou mostrar para levar amanhã. Um craquezinho, pequenos anzóis, o meu spinosbait favorito aqui da War Eagle, com esta cor-speita com o ar, outro igual, aqui uns baubau com as criaturas para a gente pescar, enfadar, então vemos aqui, um baleau com as criaturas para a gente pesca, cálides para que deixe-a lá. Aqui é igual, aqui os baubau com as criaturas para a gente pescar, Aqui mais uns. Aqui os Vingers da Yume também. Os Unbug e o Watermelon. Aqui o Baby Bass. Watermelon Gold. Aqui os Spin Crow. Também muito fixe. Tipo bate palmas. Este é o California. Mais uns Dinger. E aqui o Watermelon Red. Também do Spin Crow. Comprei também esta caixinha. Para levar no pato. Aqui com bastante armoção. Também uma caixa muito cheitosa. Plástico fixe. Comer tudo. Vamos à pesca. Maltinho, estamos na água. Está aí o André, está aí o Marinho. Bora, vamos à pesca. Vamos começar aí com a ideia de que criou. Uma almoçada de Makoto. Superfície, umas hélices. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 não sei, não sei é muita marcha e cresce com o boteiro não sei lá é que a merda deste foco é aquela marcha não está mais perto O bando está de lado. Ai a força dos peixes! Já viste esta médium? Nem parece uma cana médium. Os peixes lá encerram para três vezes que eu fiz. Eu tenho uma vergonha. Eu tenho que tocar na hora da água. Aquilo é uma vergonha. Apenas um peixe com dois peixes para que se estivesse mesmo de gordo... Houve até uns luxos... Spinnerzinho da deitura. Mais uma vez a... Houve até uns peixinhos fixos. Por que o bode deste pão? Temos que tirar pela água ali ao lado daquela? Sim. Tire dei. Tire dei. Tire dei. Tire dei. Tire dei. É um bom peixe ou não? Ele agora vai puxar, ó. É um peixe. Que irritado. Andar aqui este lado, Marinho. Um bocadinho maior. Os dentes estão enfiados que já me cortou tudo. O spinner da altura, mais uma vez. Este spinner cá em cima já leva 3 peixes acima do 1.4 kg. Queres fazer, Marinho? Está ali, mano. Tira aí uma chapa, mano. Firmou. Firmou. O gás está cheio de força. 1,6 kg. Eu disse que era maior. Tirei uma foto, mano. Aqui com a caninha. Tira a cana agora. Olha o peixe aí, está perigando. Aqui com a caninha. É um peixe aí. Toma. E aí. Aí vai o gás. Vai saltar. Aí vai saltar, mano. Lindo. Ah, caralho, ia me tirar daquela um QS E desse nada Não Parecia maiorzinho Tinha o carreito um bocado aberto Olha aqui a pinta Estás a ver a pinta preta Ei, cavalo Estás tão cheio de energia Spinnerzinho da Deitura Pegou de ficha Vais fazer o que? Vou procurar os dois lados Ah Eu não sei não, mas não Mas ele nem tinha visto o vídeo porque estava a olhar para ti E ele também estava a olhar para o QS E ele também estava a olhar para o QS E ele também estava a olhar para o QS E ele também estava a olhar para o QS A espalha da Guarigalha A espalha da Guarigalha Que a guarigalha não falha Adiós Agora é que o Guarigalha é até 7 Gostas? Hein? O verdadeiro levanta-mortes, tal e qual o macaco e na atividade que depois da hora de almoço A pesca é muito dura e vemos muitos peixes mas acho que estamos a começar a dar com a chave Levanta-mortes A mostra é um bocadinho mais pesada, aumenta mais vento e imita bem um peixinho Este não consegui gravar, 1kg 600 e qualquer coisa A pequena Zia Manofate, espetáculo